Olá galerinha, tranquilidade, quem fala aqui é Matheus Júlia e tá começando mais um novo vídeo aqui no canal Então galerinha, se tá vendo o título do vídeo aí, minha mãe vai reagir ao sangue proibidão aí que tá rolando aí E vai ser a primeira música que vai e faz a fila 2 Pode até dançar, se quiser É o Matheus Júlia Fica à vontade, vem aonde cada vez Tu sabe que tu tá escutando 006 Ô, tá de boa, tranquila, que eu tô suavão É o 006 Tu te filha, não Tá tranquila, tá de boa, só peço que tu me impedes Eu tô remando, é toda ao vivo, me apresenta e me citei Oi, na levada certa, meu boneco é tua boneca Vem com ela, raspazinha, que eu vou com o peru careca Vem cá, cê é o meu boneco é tua boneca Eu tô remando, mano, que isso aí é Alô, mãe, é o que você tá... O que você tá matando ali, rapazinho? Sem graça Dá uma hora essa boda, não? Nossa, muito dá hora Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria, ei, Maria Ei, Maria, ei, Maria Me ensina novamente Dá hora, né? Mas não canta? Vai cantar agora Ó Eu tô lembro da música Tá te ouvindo, amor? É, sim Fui Essa vai gostar Você é gospel Todo mundo está agora Só quero ver as piranhas E curtir esse bailão Safada Bandida Quer dar pra mim ser amiga Da minha mina Safada O que você acha das músicas, mãe? Péssima São de péssima gosto Salve, galera Salve, salve Salve, salve Então, joão, galera Nossa, buguei agora Então, joão, galera Espero que você tenha gostado Deixe seu like Rumo a 600 inscritos Vamos que vamos E é nóis E é nóis